Recentemente uma pesquisa que a gente divulgou aqui na Band mostrou que 52% dos moradores do Rio são contra aquela determinação do Supremo Tribunal Federal que limitou as operações policiais em comunidades a casos considerados excepcionais, sem esclarecer exatamente que casos seriam esses. 36% dos eleitores dizem que são favoráveis. Qual é a sua opinião sobre isso e como ficariam as operações policiais uma vez o senhor eleito? A maioria da população está certa. A proibição é errada. Inclusive eu acho que isso é uma coisa que o governador deveria ter ido atrás. Por que ele está falando tanto sobre isso? Mas o que ele fez para ir no STF, para ir contra essa decisão do STF? Eu como governador vou lá. Se não for revertido até o final do ano, quando eu assumir como governador a gente vai contestar essa decisão do STF, porque essa decisão vai contra a população do Rio de Janeiro. Agora, Fernando, não dá para achar que as operações são a única solução para o Rio. Não dá para achar que ficar fazendo operação, ainda mais operação que não é organizada, que não é bem feita, que não tem inteligência, que não tem articulação com as forças de segurança. Uma coisa importante, eu entrei com uma PEC agora para garantir algo que inclusive foi uma decisão do Supremo, para a PRF não poder operar fora das vias, das rodovias federais. Eu estou com uma PEC lá para garantir a operação da PRF, inclusive aqui felicitar a PRF, que é aniversário dela no dia 24 agora de julho. Então, parabéns a PRF pelo aniversário dela. E uma coisa importante, a PRF tem uma atuação nas rodovias federais, mas ela apoia tanto com inteligência, como também quando o veículo que está ali transportando drogas, transportando armas, se ele sai de uma rodovia federal, a PRF não vai poder, vai ter que... Ah, não, agora eu tenho que ficar aqui parado? Isso é absurdo. Então, assim, a gente não pode fazer com que o Supremo ou o STJ vão contra a população do Rio. Então, a gente vai atrás como governador disso. Eu tenho uma PEC de 2019, não é de agora, ou seja, é uma PEC que entende... O PEC, para quem não conhece, é uma proposta de emenda à Constituição, para garantir que a nomeação dos ministros do STF tenha um caráter técnico, coisa que não é hoje, que tenha mais critério para poder ser indicado ao ministro e que tenha mandato. O ministro não fique lá para a vida toda, como os ministros que estão lá hoje, que ficam lá 40 anos decidindo atrocidades, decidindo de forma monocrática. O ministro do STF hoje tem poder de decidir sozinho, coisa que nós, lá como deputados, temos que aprovar com 513 deputados, ou pelo menos com a maioria desses deputados. Então, essa decisão do STF foi errada, Fernando, mas ela não pode servir de desculpa para o governo não fazer nada. Agora, não basta ter operação na polícia. A operação é a última linha, é sinal de que o problema já aconteceu. Você tem que antecipar o problema. O que você tem que fazer? Você tem que garantir que as drogas e as armas não vão entrar. É difícil? É. Não dá para resolver tudo de uma vez? Não dá. Mas com parceria com a Polícia Federal, parceria com as Forças Armadas, eu já mencionei a Marinha, por exemplo, na Baía de Guanabara, a Polícia Civil tem que ter inteligência, tem que ter tecnologia, tem que ir apurar, tem que ir atrás para fazer com que a gente não precise da operação. A questão toda é essa. Não precisar da operação é o ideal, mas no momento que precisa tem que ter direito de fazer sim. Agora, com inteligência, para que pessoas não morram nessas operações, principalmente os policiais também. A gente tem que pensar que a gente tem que salvar a vida também dos policiais que estão na linha de frente, que estão atuando, combatendo o criminoso, o bandido que está lá, colocando em risco também a vida dos policiais e também do morador inocente da favela, da comunidade que não é o criminoso. Então, acho que é importante isso mesmo. Agora, segurança pública, tem que melhorar a polícia, tem que qualificar o policial, tem que ter formação na entrada do policial, com tempo, com formação correta dele e ao longo da carreira dele. Não basta também uma formação só na entrada, ele tem que ser constantemente, ter reciclagem. A escala de trabalho dele tem que ser revista. A escala hoje, muitos deles, não são todos, a gente sabe, mas muitos trabalham 24 horas, não dá para ser eficientes. Em algumas funções, que é aquela função de plantão, faz até sentido. Mas aquele que está na rua, trabalhando 24 horas, ele não é produtivo, não é bom para ele, não é bom para a família dele, não é bom para a sociedade. Assim como também a gente tem que, já falei, investir em inteligência, investir em tecnologia, investir num 9-0 correto, adequado, que funcione bem. A gente tem que ter policiamento na rua. Até nessa questão da escala, garantir mais policiamento na rua, garantir um policiamento adequado, em forma correta, botar nas rodovias também, motos. Motos, mas não é aquela, a gente não pode ficar vendo só, a gente vê muitas vezes, aquela viatura parada na entrada, em algum ponto da rodovia. Não, tem que ter moto circulando com aquele, com dois, na verdade são duas motos juntas, cada uma com duas pessoas, o cara realmente patrulhando, para garantir que vai atuar, caso tenha algum crime, alguma atuação importante ali.